Foge de mim, fugaz em esquecer o fim Espero o medo passar e a pressa pra te ter inteiro Me dá, me rasga o peito Como se soubesse a dor que traz O Miodrete, vai ter um churrasquinho né Miodrete hoje, fiquei sabendo Tô feliz, Miodrete, tô feliz que vai ter churrasquinho Espero que seja churrasquinho de gato hein Amanda Alves, Cacazinha, aprontando no canal Tem o Snowy, a Chanel e muitos gatos E o Fernando filmando mal Canal da Cacazinha orgulhosamente apresenta Como fazer uma churrasqueira especial de 200 mil inscritos É um churrasco porque é isso que a gente faz com a corrupção no Brasil Uma carga, a política tá óbvia O pessoal já assistiu 200 mil inscritos Deixa aí embaixo qual político você gostaria que a gente assasse aqui Não, tô brincando gente, a gente não incentiva Tá assistindo política né Não, o churrasco de pessoas, Fernando Hoje gente, o especial de 200 mil inscritos inclusive A gente tem que dar um muito obrigado Muito obrigado a todos vocês, 200 mil inscritos É muito feliz da gente poder tá aqui fazendo pra vocês o maior costume do brasileiro O churrasco O churrasco O especial de hoje vai ser a inversão de papéis A gente ia fazer um piquenique Mas pra gente fazer esse piquenique que a gente botou na votação A gente quis ir além Nosso piquenique tem espetinho no meio O churrasco que era mais ser necessário Falar nisso a gente queria dizer que o Margareto foi doado Então ele não tá mais aqui Não está mais dentro não E a gente já botou a carne pra descongelar O Fernando vai apresentar esse programa Ele nem sempre para pra explicar o que ele tá fazendo Aí chega mamis com seus guarda costas A galera vem ver o andamento das obras E onde é esse seu vestido mãe? Faz propaganda, faz publi, vai É lá de Fortaleza, da feirinha Da feirinha de Fortaleza, hein Pede desconto, cupom 5% de desconto Você pedindo desconto Grandes expectativas em cima desse menino Tá concentrado Aqui tem que botar a quantidade de churrasco que você vai utilizar Com espaçamento Com dedinho de espaçamento Pra ajustar no final Isso aqui é pra você tirar a medida do outro lado Aqui ó, você bota prego Aí você vem no outro aqui ó Sentou o espaçamento É, esse desenho a gente meio que decidiu Assim colocando no chão mesmo Pra ver o tamanho que a gente queria mais ou menos Não precisar cortar tijolos, né Usar eles todos inteiros A gente gosta desse estilo retangular É, e mais longo Porque a ideia é que a gente possa usar um pedaço pra ser mesinha de apoio O segredito de prego é ódio, né E sempre ir colocando ele pro canto certo Com ajuste fino Aqui ele ainda não tem esquadro É, porque por enquanto ele é uma rotação, né Esse gabarito que tu tá fazendo com essas ripinhas de madeira Ele tem rotação de um lado pro outro É, mas quando eu boto o segundo prego não tem mais não Ó, eu acerto aqui o esquadro Eu vou acertar na última empurrada Ah, ele tá colocando dois pregos por quina Ah, se fosse pra valer Eu e você, por quê? Olha só o bastidinho aqui, ó Acho que eu acho que já engatou Eu confiro aqui Não tá no esquadro, tá vendo? Botei no esquadro Agora aqui é precisão Então o segredo tá nas marteladas finais Finíssimo o acabamento, hein Pronto, com isso nós temos gabarito concluído Aí eu vou começar Eu tenho uma marcação no chão aqui, ó D-CPS e D-CPS Eu tô numa linha das peças aqui, ó Tem treino aqui, faixa? Perfeito, ó 1,40, tá vendo? Como eu planejei Porque vai ter 70 cm de banco 70 cm de passagem 39.3 37.5 Já erramos no gabarito Claramente o gabarito não tá legal Eu planejei É porque tem que botar dois pregos Senão tem rotação, ó Tu foi querer economizar um prego Tá vendo aquela linha ali, ó Diz, é só olhar pela linha dos pavimentos, ó Aqui era pra tá aqui, ó Tem que tirar esse aqui Fazer mais pra cá, ó E agora sim Não precisa medir não Já medir aqui no meu olho Ó, se tu não confiar no cheiro 37.5 Medi agora aqui 38 Taca ali o martelo aqui, ó Ai, pai Para Tá impactada Bota mais um aí, ó No canto Pra não rotacionar em cima 37.5 37.5 O gabarito pronto Pra começar a gente tem que molhar o chão um pouco A chão foi concluída Agora, gente O Fernando vai fazer a argamassa Pessoal, a argamassa Vai botar oito partes de areia Pra uma de cimento Para uma de cal Ou duas de cal também Pode ser esse pó de pedra mesmo, tá, gente? Ele fala areia Pode ser qualquer areia que você tenha Ou pó de pedra O cal melhora a aderência E melhora a trabalhabilidade O pessoal normalmente forma cova aqui no meio Eu sinto essa manhã Tão beca a silabal Adicionando água aos poucos Fernando se encontra aí, então Nessa posição que parece muito confortável Máscara sempre Agora a massa tá ficando bonita, hein, amor? Pegou a consistência de massa E tá massa A mão coça pra fazer um vazinho Tá bom, senhor É hora de começar, hein? Precisamos terminar tudo em três horas Porque é o tanto de tempo que a nossa argamassa vai funcionar, né? Porque depois ela vence É meio que a cola não funciona mais Aí não adianta porque Seu tijolo vai cair Aí nem adianta, gente Só chorar E também não adianta adicionar água, não, tá? Que nem a gente provavelmente vai fazer Mas não adianta fazer isso, não Vai jogar uma aguinha pra voltar Fluidez, né? A trabalhabilidade Começa botando primeiro um pouco de água Essa água aqui pra que o cimento reaja com a fundação e cole A gente bota a massa onde o tijolo vai ficar Tá falando com propriedade? Daqui já dá pra ver o céu Tocando a construção Por dentro do terraço Entre muros Fico só A esperar você Porque do lado e fora Não me vê O primeiro tijolo Pequeno tijolo para o homem Uma grande evolução Em busca da nossa churrasqueira própria Então você coloca E aí que vem o grande segredo A batidinha do amor Tem que checar se ele tá no nível Checa se ele tá no nível E aí vai pro próximo Se não tiver Tu vai dando as batidinhas Isso Vou mostrar mais ou menos Como é que tá sendo aqui o processo O Fernando bota a massa Eu alinho aqui a parede Deixando um milímetro de sobra aqui Porque quando o tijolo entra Ele meio que expulsa um pouco A argamassa que tava antes Então quando eu coloco ele Aí eu vou assentando Pra ele ficar na mesma altura Do colega dele Do lado direito E do outro lado oposto Aí pra assentar gente É na forrada No carinho Ai meu dedo Ai meu dedo Ai meu dedo Ai que dor Que dor Que dor Aí o Fernando vem E coloca todos no nível Ó pessoal Tem que botar A massa Entre os bloquinhos também Aí você vai botando Vai batendo Vai batendo Vai batendo Até que entra Então esse aqui foi assado A nossa meio que Quase primeira fiada Concluída Coloca uma certa dose Pegue o seu par de pedreiro E aí preenche Não gostei desse bicho A altura dela Que foda Quando a gente não pega a altura A única coisa que eu posso fazer É tirar a argamassa Aí essa argamassa A gente vacilou Porque a gente usou o pó de pedra Porque já tava aqui Mas a argamassa com pó de pedra Ela fica muito grossa Porque o pó de pedra Ele tem uma granulometria muito alta Então é melhor uma argamassa Mesmo de areia O maior crime que cometem Na engenharia civil É jogar uma aguinha Pra voltar Fluidez A trabalhabilidade Não é bom Porque a resistência Baixa A visita Que vier reclamar Que a churrasqueira Tá torta Gargamassa Tem três cores É A gente nem sabe O que fazer com a visita Mesmo com muitos erros Porque a primeira coisa Que a gente errou Com a argamassa A argamassa tem que ser feita com areia Pó de pedra Vai ficar uma Pode ser esse pó de pedra Mesmo Tá gente Vai ficar a argamassa Mais resistente Com o pó de pedra Mas não é o que a gente procura aqui Então ainda bem que acabou A de pó de pedra Agora a gente fez com areia mesmo Pode haver uma pequena diferença Na tonalidade Mas vai ser só nessas iniciais Ninguém vai nem ver Ó Cadê o Mildred? Quero ver o andamento das obras Cadê? Deixa eu olhar Cê tá com o finíssimo O acabamento Meu Deus Tá Então chamei isso de nível É Fernando Eu fazia melhor E aqui eu sossego Tá com o traço errado Muita água Pô com cimento É isso aí Ô Mildred Trabalha aí Ajuda ele Mildred Que ele não sabe O que ele tá fazendo Não Mildred Tá Como é que tu deixa Esse Mildred Não é tão fácil Quanto parece Como a gente mostra Ajusta o nível E aí já tira As rebarbas Dos dois lados Tá Pode até passar O dedinho assim Ó O dedinho fica bom O acabamento O dedinho úmido O acabamento fica bem legal Do cimento no tijolo Se fizer depois O acabamento não vai ficar tão bom Porque o cimento já vai tá seca Vai tá só a farofa O ideal é fazer esse acabamento aqui Com a argamassa ainda úmida E não só na última fileira Mas em todas A Amanda agora tomou controle da situação Eu não aguento mais E com a inclinação que ela tem pra vingança Ela vai fazer um trabalho perto da perfeição Não pela perfeição em si Mas pela humilhação do oponente Aí ó Tu dá uma nivelada assim Tem que ter amor Pega esse restinho aqui que sobrou Vem no seu tijolo Pega a lateral do seu tijolo aí pra encher Como se passasse manteiga num pão Ou geléia Melhor geléia E não quisesse que a geléia derramasse fora Vem com o tijolo Encosta aqui no primo Aí a gente vem ó Delicadamente ó Recorde o material que sobrou Já dando fim no acabamento aqui no encontro E o nível? Eu vi o nível no meu coração Me disse não tá no nível Não tá no nível Graças Mais um ajuste fino aqui Aí agora sim você limpa Ficou ótimo esse tijolo Não tá no nível Tá no nível Olha os peus que não tão no nível Então você continua Mesmo que você tenha errado até a quarta fiada Dá pra corrigir na quinta Só refazer o nível aqui Primeiro é Ajeitar o campo Depois de ajeitar o campo É que a gente acerta a altura Deixa mais alto mesmo Que essas batinhas Já vibram a argamassa E isso já faz com que ela desça Se você acertar o nível E depois pode ajeitar as laterais A argamassa vai balançar Vai tremer Vai descer mais E você perde o seu nível Bate só um pouquinho Vem de leve Vem pro tijol saber que você tá batendo O nível é muito importante pessoal Porque senão o churrasco vai rodar em cima da bandeja Sempre que for bater no tijolinho Lembrar de botar a madeira Porque ela dissipa a força A massa tá um pouco dura O tijolo tá saltando Não tá descendo Ele só tá sofrendo Tá uma farofa Pode botar uma coisa mais líquida Comente aí embaixo qual o problema Faz tempo que essa massa tá aí né Dormida né Não pode deixar a massa dormida assim não Massa só fresca Ó Ainda tá macio hein Opa Opa Amanda desafio Brasil Quem é que faz uma alvenaria melhor Uma chuva Eu quero ver você Se bem vai aparecer né Sabe né Que é o pior A galera faz Pode ser tudo na tarde né Nas fotos perníveis Viu não confio não Se você fizer melhor Você pode criticar a minha Se não Você também pode criticar a minha Só não vai ter o meu respeito Nada como uma targa sentando de tijolo Obrigado senhor Por mais um dia de trabalho Obrigado senhor Por mais um dia de trabalho E daí por favor Um tijolo Servente ali ó São todos horríveis né Vamos aceitar então Ele não Ele tá parecendo um Scar Falta metade do tijolo Durante todo o percurso Aqui tiveram problemas E todos foram sérios Todos foram Veementemente ignorados A gente não Se viu de achar problemas E solucionava Esses erros assim Que já tinham sido cometidos Se ela não cair Se o espetinho não rodar Só tá ótimo Pra mim Se bem que a gente poderia ter feito Ela com a inclinação perfeita Se a gente botar o espetinho aqui E ele sair rodando Na velocidade certa E assando Até chegar aqui no final É isso gente Tá aqui Fizemos fogo Botamos carvão agora Que a churrasqueirinha ainda Não sei se poderíamos ter feito isso tão cedo E a gente usou isso aqui ó Vendedor Paraná Aí a gente trouxe as cadeirinhas pra cá E trouxe também aquela mesinha palito Maravilhosa Maravilhoso De apoio E ajeita com carinho Com carinho Então a gente preparou aqui Uns espetos Olha que capricho É só carne mesmo De polvo cortada Com uns vegetais Meio que no meio Cebola Tomate Pimentão E aí agora a gente tá botando Nossos espetinhos Na verdade nem prezava da grelha Porque a gente projetou Pra caber um espeto E seis reais nessa grelha Foi barato minha Foi barato Ó no supermercado mesmo Que eu comprei Então é isso Churrasquinho Do sucesso Muito obrigada Agora aquele lindo agradecimento De coração Muito obrigada A cada um dos 200 mil inscritos Que se inscreveram Queria que todos vocês Estivessem aqui com a gente Churrasco em homenagem a vocês E é isso gente Um beijo Que bom também que o Margareth se foi né Nova fase E até o próximo vídeo Nossa que é Que é a carne aqui Que é a carne Que é a carne Bonita E assim pode arranhar E deixar o acabamento Muito bom né É Mas é que o que parece né Eu indico Quem for fazer em casa Se for fazer maior Chama um profissional da área Não é simples como parece Exige muito talento E dá muito trabalho Obrigada Obrigada Obrigada